Eu quase comprei imóvel. Em 2015, eu quase comprei imóvel. Eu quase comprei imóvel mesmo. Eu e a Yana, nós já estávamos juntos, né? E aí a gente começou, tipo, o pessoal cobrando imóvel, tal, não sei o que. Ah, vamos ver aí uns apartamentos e tal. Não tinha começado a investir ainda, né? Eu não sabia muito de investimento, mas aí eu já sabia fazer conta, né? E aí o que que acontece? A gente procurou um imóvel. Em 2015, mais ou menos, o imóvel era 380 mil, né? O imóvel que a gente viu. E aí nós visitamos o imóvel lá. Foi mais de um, mas esse aqui a gente foi até o final mesmo. Nós visitamos o imóvel e tal, tudo direitinho, pá, pá, pá. Eu vou botar aqui porque isso foi vida real, tá? E aí eu vou te mostrar o que que aconteceu. Nós daríamos 150 mil de entrada, tá? Mais 30 anos de 4 mil reais a parcela do imóvel, tá? Ia começar em 4 mil reais, ia terminar lá pra... Ia diminuindo um pouco a parcela, ia ficar em 2 e pouco, 2 mil reais no final, mais ou menos, né? E aí... Deixa eu mostrar aqui. E aí nós quase compramos. Só que eu e a Yana, a gente é muito cabreiro, né? E a gente gosta muito de fazer conta, né? Aí eu olhei aquilo ali e falei, tá, beleza. Lá com a mulher, falei, não, me mostra aí a simulação e tal, tudo mais, não sei o quê. Nessa condição aqui, nós pagaríamos um total de quase 800 mil. Depois de 30 anos, tá? 800 mil reais a gente pagaria nesse imóvel que valia em 2015 380. Pelo menos era o preço que estava sendo apresentado pra gente, né? E aí, a mulher deu um detalhamento, a corretora, na época, deu um detalhamento da parcela. Essa parcela era 4 mil reais. O que que era esses 4 mil reais? Vou resumir pra você em duas partes aqui. 1.800 eram juros, juros e taxas. E 1.200 era o que amortizava da dívida. 1.200 amortizava, tá? Aí a gente olhou ali, não, beleza, vamos ver sim, a gente vai definir lá, vamos fazer umas contas e depois eu falo contigo. E aí a gente saiu dali e eu e a Yana, a gente conversou e falou, tu é doido, pô? Vou pagar 1.800 reais só pra essa mulher, só pros juros do banco e tal, tudo mais. Não, não tem condição, parará, perere, parará, perere. E nós quase fizemos isso porque a gente não tinha conhecimento sobre outras coisas, outros caminhos e investimentos. A gente não fazia tantos investimentos, né? Mas a gente já tinha guardado um dinheiro. E aí, o que que acontece? E não compramos, tá? Não compramos o imóvel. Ainda bem, tá? Porque eu não sabia sobre investimento, mas também eu sei fazer conta, tá? E eu não achei meu dinheiro no lixo. Eu falei, não, tu é doido, é se eu guardar esses 4 mil, a gente guarda esse dinheiro aí, mora num apartamento mais apertado, num apartamento mais barato, guarda essa grana, a gente consegue o dinheiro desse imóvel aí em muito menos do que 30 anos, né? Isso porque eu nem sabia dos investimentos. E aí, o que que aconteceu? Foi exatamente isso que a gente fez, né? Nós moramos, nós moramos em um apartamento alugado de mil reais. Isso porque a gente ainda queria um apartamento mobiliado, bonitinho lá e tal. Então, a gente foi pra um aluguel de mil reais e nós poupávamos, nós poupávamos mais de 4, né? A gente poupava mais de 4 mil por mês. Até quando chegou, nessa condição aqui, a gente morou num apartamento menor, era um pouquinho menor do que a condição que a gente queria, mas, pô, beleza, era suficiente pra gente. Nessa condição aqui, em 4 anos, a gente tinha o dinheiro do imóvel à vista, tá? Tínhamos o dinheiro pra comprar à vista, tá? Então, o que que eu quero te mostrar com isso daqui? Eu quero te mostrar que o fato de você, né, fazer as contas, né, você consegue encontrar caminhos pra você chegar no mesmo objetivo, né? O negócio foi que, nesses 4 anos, eu descobri o mundo dos investimentos, tanto eu quanto a Yana, e a gente viu que não fazia tanto sentido pra gente mais comprar um imóvel. E aí, a gente não comprou, né? Mas aí, se eu quisesse comprar um imóvel, o que que aconteceria? Olha aqui, ó, em 30 anos, eu ia comprar esse imóvel parcelado, ia ter comprado lá em 2015, ia ficar pagando. Depois de 4 anos, só o fato de eu ter ido morar alugado num local menor e ter mantido ali a consistência pra guardar um pouco mais de dinheiro, fez eu, nós em 4 anos, conseguirmos juntar o dinheiro suficiente pra comprar o imóvel à vista, né? Então, o que que acontece? A maioria das pessoas não faz conta, cara. A pessoa aprende matemática lá no ensino fundamental. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Mas a pessoa não, a pessoa não faz as contas. Aí, vai no banco, financia e vai pelo pior caminho. Vai pelo pior caminho, gastando, jogando dinheiro no ralo lá. Entendeu? E aí, nesses 30 anos também, ó, se tu acontece alguma coisa, se tu é demitido, né? Se vem uma crise no país ou algo do tipo, e você não tem tua entrada de dinheiro, tu para de pagar parcela, teu imóvel vai pra leilão e tu fica sem, né? Então, isso aqui foi o que aconteceu com a gente. E deixa eu te mostrar, depois que eu descobri sobre o mundo do investimento. Por quê? Porque é o seguinte, depois que eu descobri sobre os investimentos, eu vi que essa parte, por exemplo, a gente tinha 400k para comprar o imóvel à vista, né? Esses 400k, quando ele rende 0,8 por mês, que é uma taxa que você consegue chegar de rendimento, né? Só esses 400k investido, era 3.200 reais por mês que ele rentabilizava, né? E esse dinheiro aqui, essa quantidade de dinheiro aqui, era mais do que o suficiente para a gente morar alugado, né? Então, não fazia sentido a gente aportar todo esse capital no imóvel, e esse imóvel refletia em quê? Condomínio, né? A gente ter que mobiliar, fazer isso, fazer aquilo e tal, não fazia mais sentido para a gente. E conforme o nosso patrimônio fosse aumentando, a gente não usava esse dinheiro aqui para alugar não, né? Mas conforme o patrimônio fosse aumentando, faria menos sentido ainda, entendeu? Então, foi por isso que a gente não comprou imóvel, e ainda bem que a gente fez as contas. Por quê? Porque se nós não tivéssemos feito as contas, provavelmente até hoje eu estaria ali pagando uma parcela de 4 mil, eu e a Yana, trabalhando, e lá, tendo aquele imóvel lá, tendo a ideia de que tinha uma casa própria, beleza? Então, eu quero deixar isso claro para tu, foi a história que aconteceu comigo, tá? Não estou dizendo que todas as pessoas têm que fazer isso, vou até escrever aqui. Todo mundo tem que fazer isso? Não! Nem todo mundo tem que fazer isso. Você vai fazer de acordo com o teu objetivo, com as tuas condições. Porém, se você fizer as contas, você vai ver que as tuas condições são bem parecidas com a minha. Dependente do volume de dinheiro, né? Se você mira um imóvel de 150 mil, de 100 mil, de 200, de 50 mil. Mas se você pegar e fazer as contas, sentar a bunda na cadeira ali, você vai ver que se você pensar mais ou menos dessa forma, você consegue chegar no teu objetivo muito mais rápido do que pelo caminho do financiamento, principalmente. Tá bom? Então...